Fala galera, beleza? Chucky Nars aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Então galera, estamos aqui para o episódio de, se eu não me engano, episódio 8 ou 9 de Project Ozone 2. E, galera, eu tenho uma novidade para contar para vocês. Alguns não vão gostar, mas outros talvez vão gostar. Eu estou muito sem tempo para fazer episódio de Project Ozone porque demora muito para preparar as coisas, galera. Vocês viram que eu estou sumido por um tempo aí e eu achei um jeito melhor de fazer isso sem culpar tanto tempo, galera. Eu simplesmente vim aqui e fiz isso daqui. Barra FTB, FTB Mode, 7 e botei em Normal. Então todas as recíproes estão de volta ao normal. Tanto que se a gente olhar aqui, tipo, madeira, dá 4, sei lá, bucket. Deixa eu ver se eu acho o balde aqui. É, o balde deve estar por aqui, aqui, ó. O balde é normal, então todos os craftings estão de volta ao normal. Eu sei, galera, eu tentei fazer em capa mode, só que o problema é o tempo. Eu acho legal, acho muito divertido fazer do jeito hard, só que o problema mesmo é o meu tempo. Então eu não tenho tempo de poder fazer isso no hard. Infelizmente, porque era uma coisa que eu queria fazer. Cara, parece um T aquilo, velho. Na real, se eu deixasse um pouquinho mais gordo, ia parecer uma piroca, olha só. Uma piroca mais pra baixo, tá? Para de falar merda, Chuck. Eu botei aqui essa Hard Energy Cell, que tava pronta lá no baú, acho que o Dudu que fez. Eu só meti aqui. Eu troquei todas as lavas por Ielorium Block. Como que eu consegui esse Ielorium? Tava lá na sua forma de pedra. É, de lava. Só que eu desabilitei aquela farm lá e eu deixei só essa daqui. Que já tá sendo o suficiente pra esses dois lava generators. É, então. O que mais que eu quero fazer? É, então galera. É mais ou menos isso. Eu vou agora começar a trabalhar aqui bastante nos mods. E, cara. Agora vai tá bem mais tranquilo de fazer qualquer coisa. É, vamos ver aqui o que que a gente pode entrar. É, Storage Drawers. Aqui eu já fiz alguns. Vamos fazer esse Storage Drawers. Drawers Controller. É, Compacting Drawers. Então vamos fazer, é, Drawer Controller. Drawer Controller. Dois pontos e... Não dá pra, é, não dá pra usar esse daqui. A gente vai precisar de Diamante, Simstones, um Drawer e Redstone Comparator. Será que eu tenho Drawer sobrando ali? Ó, já tem aqui. Mas é... Será que é... É Quest de Crafting? É Crafting. É porque eles fizeram pra fazer aquela nova Mob Farm. Que eu nem mostrei pra vocês ainda. Foi o Dudu que fez. O Dudu e o... E o Gui, eu acho. É, então tá aqui a nova Mob Farm. Que tá dando mais... Tá no Pacífico, isso? Ah tá. Agora começou a vir. Desabilita. Porque senão eu vou pegar todos os itens. Aí. É, o que que eles fizeram pra pegar o coisão? Ah tá, um Vacuum Hopper. É, então tá aqui ó. Tá todas as coisas. Todos tem um Void Upgrade. Tem bastante coisa pra... Pra dar... Que é isso? Tem bastante upgrade pra... Pra não acabar espaço. E aqui tão vindo, se eu não me engano, pra cá. É, vem os... Os nossos amigos... É... Luchess. Mas... Ele vem pra cá. E ele já é colocado e extraído de volta pra cá bem rápido. Então... Eu acho que é assim que ele tá fazendo. Eu acho. Eu não tenho certeza. É... Aqui tem alguns... Itens meio que aleatórios. Que ele usou pra fazer. Eu acho. É... Eu acho que é só isso. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa legal. É, eu acho que não. É... Eu acho que de novo é só isso, galera. Então aqui tá vindo todas as Luchess. Vocês podem ver que tem 26 da Legendaria. A gente vai deixar isso daqui... Tipo, fazendo por um tempo e... Vamos ver, né? Eu também tenho esse... Isso daqui, galera. Não, não isso daqui. Tem esse Claimer Chunks. Eu vou vir aqui, galera. Eu vou fazer o seguinte. Como que faz? Ah, aí, ó. Eu vou... Dar Chunk... Eu vou fazer... Virar Chunk Low... Ah... Isso daqui fica tudo... Sendo... Carregado Chunk. Eu não sei qual que é o limite, galera. Mas eu vou deixar... Eu vou deixar tudo... Sendo carregado aqui. Isso aqui também. Isso aqui também. É, meio que tudo, né? Vamos ver se tem algum limite. Tem 50. 50 é o limite. Então... Esse daqui... Não, precisa. Eu acho que todos precisam. Então, a 50 é o limite de Chunks. Vamos deixar tudo carregado, ó. Dá pra... 50, Loaded. E 32... 1000 de Claim. Que é isso daqui. Então... Isso daqui não... Não adianta pra nada. Opa, fiz merda. Aí. É... Então, vamos deixar aí. Porque daí ele vai ficar carregando... É... As Chunks. Sempre pra gente. É... Eu vim... Peguei aqui. Só tem cocô. Mas vamos botar aqui. É... O que que eu... Bota isso daqui aqui. O que que eu quero fazer agora? Drower Controller. É... Tudo isso pra mostrar o Drower Controller. A gente precisa de dois Dether Quartz. Vamos precisar de... Algumas Headstones. Seis, se não me engano. Seis. E pedra. Preda. Preda a gente tem bastante. Para de vibrar o celular. Obrigado. Pedra a gente deve ter por aqui. Aí. É... Caramba. Vou ter que silenciar meu celular. É isso mesmo. É... A gente vem nessa Crafting Table. Faz alguns Sticks. Nossa. É até estranho ele dar... Ele dar todos os Sticks ali. Vamos fazer aqui alguns... Comparadores. É... Vamos precisar de um Drower. Um Diamante. Vou pegar já o Diamante aqui. A gente deve ter. Temos. E... Drower. Será que a gente tem algum Drower sobrando, cara? Será que eles fizeram algum Drower a mais? Vamos olhar aqui. Vamos botar aqui. Drower. Aqui, ó. Nossa. Tem muitos Drowers. Vamos usar um desse daqui mesmo. É... Controla. Fechou. É... Eu acho que a gente tem tudo para poder fazer isso daqui. Só dar um Shift-Click. E pô. É... Uma parte já foi. Agora Compacting Drower. Compacting Drower. Eu acho que esse daqui é um pouquinho mais complicado de fazer. É... Precisa de pistão. Você que agora está na... Na receita antiga. Então, meu... Isso daqui está muito mais tranquilo para a gente, galera. Muito mais tranquilo mesmo. É... A gente precisa de um pouco de madeira. A gente já tinha aqui. Mas tudo bem. Pega nada, pega mais. Aqui. Aqui tem mais Stone. Talvez a gente precise ir mais para frente. A gente vai precisar de... Headstone. Ferro. Ferro não tem aqui. Mas aqui eu vou pegar Headstone. Vou pegar duas Headstones. É o que a gente precisa. E vamos precisar de três Ferros também. Vai. Crapalho o Sprint. Aí. Eu acho que a gente tem tudo para poder fazer isso daqui. Dois desse e... Faltou o quê? Ah, faltou um Drower desse. Eu acho que é isso aqui. Tem bastante. Aqui. 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 Pegamos e agora vamos fazer o nosso Compacting Drower. Aí. A quest já foi completa. E agora a gente tem tudo isso daqui. Eu meio que não estou organizando nada por enquanto, galera. Porque mais para frente eu quero ter um sistema melhorzinho. Eu quero ter o Applied também. Deixa eu ver se o Applied é muito difícil. Vocês mudaram alguma receita. É. Pelo que eu vi... Caramba. O que é isso aqui? Ah, tá. Creative Energy Cell. Dá para criar, né? Não é muito difícil, não. Quase nada. Olha lá. Ou dá para fazer assim também. Com... Caio... Nossa. É. Tinha quieto. Daí vai ser bem para o fim. É. Mas dá para entrar no Applied não muito tarde. Então... O que é que a gente tem que fazer? Vamos ver a próxima quest. Vamos pegar isso daqui. Vamos botar no nosso baúzinho aqui. Que deve ter mais algumas loot chests. É. Que eu vou abrir no final. E dessa vez eu não vou esquecer, galera. Juro para vocês. É. Dá para fazer Storage Upgrades. Vamos precisar do 1 do tier 2. 3. 4. 5. Daí. Um de ferro, ouro, obsidian, diamante e esmeralda. Vamos pegar 4 ferros. É. A gente vai precisar de ouro. O ouro eu acho que tem lá na nossa outra ilha. Vamos lá. Eu espero, né? Pelo menos. Eu acho. Vamos ver aqui. É. 4 ouro. Sim. Temos. É. 4 obsidians, 4 diamantes e 4 esmeraldas. Eu acho que é isso. Então vamos vir ali. Corre, corre, corre. 4 esmeraldas, 4 diamantes e 4 obsidians. Era um obsidian, sim. Eu acho que era. Então vamos ver aqui. É Upgrade. Vamos dar uma olhada aqui. É Stick e esse Upgrade Template. Então a gente vai precisar de... Sei lá quantos isso daqui. O quanto der. Aí. E vamos pegar alguns desses Drawers. Eu acho que 8. Para fazer bastante já disso daqui. Vamos fazer esse template. Que a gente não pode fazer com isso daqui. Podemos. Então por que não está deixando eu fazer. Aí. E com isso daqui a gente pode colocar aqui. Aqui. E a gente pode fazer o de ferro. O de ouro. O de esmeralda. É. E o de obsidian. E diamante também está aqui. Aí. Fazer um diamante. Completou? Aí. Completou mais uma quest. É. Esses Upgrades aqui a gente pode usar. Eles lá na nossa Mob Farm. Eu acho que... Eu espero que sim. Pelo menos. Então vamos colocar ele já rapidinho ali. É. Vamos colocar. Qual que é o que tem mais aqui. Por enquanto. Tadam. Bônus. Volta em Flash. Sofur. Minicio. Sofur e Minicio. Então. Vamos botar. Esse daqui. Aqui. E esse daqui. Aqui. Que são os que tem mais. O resto a gente só coloca aqui. Meio que aleatório. É. Então aqui agora. Nossa. Tá bastante aqui. Tá com. É. Ele não mostra o quanto a mais que tá. Ah. O Stack Limit ali ó. Vezes 23. Esse tá. Vezes 18. Vezes 12. Vezes 12. Vezes 14. Então. Cabe bastante. É. Resumindo. Cabe bastante coisa. Então. Vamos ver a próxima quest. Que a gente pode fazer. Vamos já chegar perto do baú aqui. É. Vamos pegar do meio. Eu sempre vou pegar do meio. Eu já falei pra vocês. Pelo qual motivo. Falaram que é a melhor. Então vamos ver. Para de vibrar. Pera aí galera. Deixa eu só colocar meu celular no. No mood aqui. Que tá. Tá coisando muito. Tá vibrando muito. É. Logic Pipes. Hum. Mas isso daqui é só depois. Vamos só fazer. Transfer Node Hyper Energy. Será que isso daqui dá pra fazer agora. Iron Drum. Isso daqui é bem fácil. Drum. Se eu não me engano. São 6 ferros. É. 6 ferros. Isso daqui mesmo que eu me lembrava. Então vamos pegar aqui. Um stack. E vamos fazer o que. Aquele Creeper caindo lá. Tomara que não dê merda com isso dali. Cara tá dando um monte de lag. Por causa desses. Desses coisas se renderizando aí. Vou fazer dois aqui. Aí. Iron Drum. Já apaga isso daqui. Que tá dando lag. Aí. Vamos botar aqui. E o Drum é bem legal. Ele. Ele dá pra colocar muita coisa dentro dele. Ele cabe mais. Ele cabe quase o dobro que isso daqui. É. Quase o dobro que dois desse daqui. Vou deixar ele aqui no chão. Porque. Sei lá né. Não serve pra nada. E vamos dormir. A gente consegue dormir. Aí. Ficou tudo bugado aqui. Mas tudo bem né. É. Eu atualizei o modpack. Tá na versão 2.2.7 agora. Tava na 2.2.5 antes. Tomara que não tenha dado nenhum bug. Vamos colocar isso daqui aqui dentro. Por enquanto. Isso daqui. A gente pode colocar. Dentro com a gente. Então aí. Tudo bem. É. A próxima quest. Vamos primeiro dar um claim nessa. A gente só ganhou um chance cube. Infelizmente. E vamos ver. O que que a gente pode fazer agora. Bad Rocking. Não sei se dá. Magical Wood. Magical Wood. Será que mudou já nessa versão aqui. Ou é aquela que dá pra fazer com o Flim Flame. É. Nessa daqui mesmo. É. A gente vai precisar de livro. Não pensei nisso ainda. A gente pode. É. Mas a gente não tem papel. O que a gente pode fazer. Sem papel. A gente pode fazer desse jeito. Papiro. É. A gente não tem papel ainda galera. Isso é um problema. Tem esse Presser aqui. Dá pra fazer. Isso aqui é meio chato. A gente tem que começar a entrar no botão. No Agrocraft daqui a pouco. Vamos dar uma olhada aqui. Ver se eu conseguir alguma. Alguma vaca de algum fluido diferente. É. Temos essa de Light Oil. E essa de. Ó. Molten Silver. Começando a melhorar. Vamos pegar todos os ovos aqui. Não tem muito ovo não. Mas tudo bem. E vamos vazar daqui. É. Então naquela aba ali já não tem mais praticamente nada pra fazer. Né. Medical Wood. Por enquanto a gente tá travado. É. Bedrock e Winglet. Eu acho que não dá pra fazer ainda. Vamos ver uma maneira de fazer isso daqui. É. Mais pra frente. Eu vou usar aquele Crafter do. Do Ender IO. Eu acho. É. Vamos ver então. É. Alpha. Temos essa daqui pra matar Creeper. E. Esqueleto e Enderman. Que eu não matei manualmente ainda. Eu tenho essa Knapsack. Eu não sei se eu tenho couro suficiente pra fazer essa. Não. É. Aparentemente não tenho couro suficiente pra fazer ainda. Então. Vamos deixar mais pra frente. É. Hell Furnace. Eu acho que não dá pra fazer ainda. É. Wind Turbine. Eu acho que. Enchanted Table. Não tem como fazer livro. Caramba. Eu tô tipo travado nos negócios ridículos. Cara. Dá pra gente começar a entrar no. É. Vamos começar a entrar nessa. Nessa parte aqui. Vamos fazer. Machine Chess. É. Chess. Machine. Chess. Eu quero dedicar um episódio inteiro apenas pro. Pro Botânia. Não. Pro. Eita. Pro. Cara. Qual o nome mesmo? Pro Aircraft. Então. A gente vai precisar de Steel. A gente tem Steel feito. Cara. Eu acho que a gente deve ter Steel aqui. Vamos ver se a gente tem. Aí. Vamos pegar. 16 já. Vamos fazer 16 de cara disso daqui. Isso daqui é. Copper. Heastone. E ouro. É. Caramba. Eles mudaram a receita disso daqui né. Eu acho que era com. Com. Coisa. Antigamente. Que eu me lembro era com Nugget. Eu. Que eu me lembro mesmo era com Nugget. Então. Vamos pegar o ouro lá. A gente não vai poder fazer 4. Ou vai dar pra fazer 4. Não. Não vai dar pra fazer 4. A gente tem mais ouro aqui. Não. A gente vai precisar fazer mais ouro galera. Então. Vamos pegar. Vamos pegar. Isso daqui. Essa quantidade. Vamos deixar o resto aqui. Aí. 12. A gente vai precisar de cobre também. Vamos precisar de 4. De 3 cobres. Se eu não me engano. Vamos precisar de algumas redstones também. E de ferro. Ferro a gente vai precisar de. Acho que 6 aqui. Já dá conta do recado. 6 ferros. E 2 redstones. Vamos lá. Corre. E 2 redstones. Não. 2 não. 6 redstones. Então. Vamos lá. Vamos ver se eu fiz a continha certa. Vamos precisar de Iron Bar. Tira esse stick daqui. Vamos precisar de. Você. 3. Você aqui. E eu fiz errado. Eu sei. Então eu só corrijo assim. É. 3 machine chests. E agora a gente já completou a quest. Vamos botar aqui. Botar tudo aqui galera. Tudo que eu não sei onde eu coloco. Vou colocando por aqui. É. Vamos vir aqui. Eu acho que é. Gama. Delta. É. Na delta. E vamos. Dar um claim. Nessa reward. Vamos pegar. Essa daqui. E vamos colocar aqui junto. Vai ter bastante nesse episódio. Para. Para coisar. O que é isso aqui? Ah. Conduit. A gente não tem. Coisas. Como fazer isso daqui ainda. Porque a gente tem que fazer. É. Um. Uma. Segue mil não. Uma aloe smelter. É. A próxima coisa que ele pede para a gente fazer. É um reservor. Que também não dá para fazer. Porque a gente tem que ter aloe smelter. É. Double capacitor também não. Vamos fazer uma seg mil. Para poder depois fazer uma. 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 Eita. Uma aloe smelter. A gente vai precisar de 3 obsidians. Vamos lá pegar 3 obsidians. Eu também acho que foi mudada essa. Essa. É. Essa recife. Eu não sei por que. Mas parece que foi mudada. Parece para mim. Não sei também. Vai saber. Às vezes não foi. Eu estou boiando. É. Vamos pegar alguma redstone aqui. Vamos pegar algum ferro aqui. Vamos pegar tudo que a gente precisa. Vamos pegar. Gravel. Será que a gente tem flint já dando bobeira aqui? Flint. 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 Eu não creio que a gente vai ter flint. Ah não. Tem aqui. Aí. Ainda bem. É. Eu acho que a gente tem tudo para fazer já esse daqui. Temos uma crafting table aqui. Não precisa voltar lá né. Vamos fazer dois desse daqui. E. O que que faltou? Flint. Iron. Cara. Não é para ter faltado nada cara. Aqui. Dois. Ah tá. Já sei o que que faltou. Uma loja em chess. Vamos pegar outra já que a gente vai precisar usar depois. E aqui tá a nossa seg mil. É. Vamos dar um claim. Reward. E vamos fazer agora. É. Uma aloe smelter. Aloe smelter. Eu acho que não vai ser difícil fazer. Vamos dar uma olhada aqui. Precisa de três fornalhas. Que agora tá fácil de fazer. Quatro iron blocks. Isso daqui é a única parte chata. Eu acho. Vamos vir aqui. Vamos pegar. Isso daqui. E botar para derreter. Ah não. Eu acho que agora. Na nova. É. Agora a gente pode fazer. No capa mode. A gente não podia fazer. Então tá tranquilo. É. A gente vai precisar disso daqui. Vamos precisar de algumas fornalhas. Que eu tenho feito aqui. Mas não o suficiente. Então vamos vir aqui. E. Recipe. Duas. E eu acho que a gente. Meio que pode fazer tudo. Não. A gente precisa de um caldeirão. Então agora a gente pode. Fazer tudo. E vem mais uma reward. Vem aqui. E claim. É. O que a gente pode fazer agora. Energize. Alloy. Tá. Vamos começar a mexer. Com. Com. Energia. Galera. Com máquinas. Até que enfim. Sei que vocês já deviam estar esperando isso daí. Fazia muito tempo. É. Eu não tenho como passar os conduites. Do Ender.io ainda. Porque eu não tenho como fazer eles. Mas eu vou usar esses. Wire Connector aqui. Eu acho eles. Muito bom. Então. Não sei né. Não sei. Eu acho que não vai fazer diferença por enquanto. É. Eu só tenho que mudar o jeito. Como eu vou fazer isso daqui galera. Eu tá recebendo ali. Eu posso fazer o que? Eu posso colocar. Isso daqui. Eu quero que minhas máquinas. Estejam. Lá. Eu fiz de uma maneira. Meio burra isso daqui né. Uma maneira bem burra. Vou falar a verdade. Eu posso fazer o que? Eita. Não consigo pular aí. É. Isso daqui tá recebendo ali. Cara. Eu vou colocar por enquanto. Só. Só bem por enquanto mesmo. Aqui. Isso daqui. Com saída pra frente. E eu vou colocar. É. A SegMil aqui. E a Lois Melter aqui. Eu vou precisar de mais. Um desse Wire Connector. Eu já. Eu já vi a cagada que eu fiz. Então isso daqui vai começar a encher. De energia. Eu vou precisar de mais um. MV Wire Connector. Só pra conectar esses dois aqui. Isso daqui também tá começando a receber energia. É. Isso daqui. Tá gerando bastante energia galera. Bastante energia mesmo. Por causa que eles eloram um bloco. E eles aumentaram bastante. É. A produção. Tem esse Lava Generator. Tanto que não tá nem ligando esses daqui ó. Esse daqui não ligou. Esse daqui tá ligando. Mas tipo. Tá. Tá pegando muita pouca energia daqui. Porque tá gerando muito aqui ó. E essa Water Mill também tá. Tá fazendo um trabalhinho legal. Então. O que que a gente vai precisar fazer. A primeira. A primeira coisa que ele pede pra gente fazer. A primeira liga. É. Energética Alloy. Doze. Então vamos precisar de. Doze Headstones. Doze Ouros. Que a gente não vai ter. E doze Glowstones. A gente já tem Glowstone. Eu não lembro se a gente pegou Glowstone. Glowstone. No Nether. A gente já. Provavelmente já deve ter pego. Vamos ver aqui. Aqui. Se a gente não tiver. Na Mob Farm. Pode ser que tenha. Ou aqui. Não. Aqui. Aqui tem. Então tá de boa. A gente vai precisar de doze. Mais Headstones. E a gente vai precisar de ouro. Galera. Que. Infelizmente. A gente não tem ouro. O suficiente. Eu vou ter que dar um jeito. De ligar aquela minha farm. De novo. Ou fazer alguma coisa. Porque. Sem ouro. É complicado a gente fazer. Praticamente. Qualquer coisa. Então. Eu vou ver. O que eu vou fazer aqui. E já volto. Então galera. Voltei aqui. É. Eu fiz pra mim. Aqui. Umas. Cardboard. Que é feito desse jeito aqui. Com Sal Dust. Que é feito. Desse jeito aqui. Tu bota na Seg Mill. Uma Madeira. E ele vai te dar 90% de chance. Disso daqui. Então é bem tranquilo. Pra que que isso daqui serve. Eu vou clicar com isso daqui na caixa. Agora eu vou vir aqui. E. Quebrar. Eu acho que com a mão. Ou com a picareta. Tanto faz. E meu item tá aqui. Pode ver. Iron Chess. É. Que é o Diamond. De Diamond. Então. Eu vou colocar pra lá. E que mais que eu fiz galera. Eu fiz uma coisinha que. Tava na hora de fazer. Eu não gosto de usar os Transfer Noda. Demora muito fazer as coisas. Então. Eu vou pegar esse Pulsation Iron. Vou transformar aqui. E vou fazer uns cabos pra mim. Eu acho que. Eu acho que essa quantidade aqui. Por enquanto. Vai tá. Vai tá mais que bom. Então eu fiz 48. É. Quando eu fiz esse. Por enquanto. É. O que que eu vou fazer. Eu quero. Meus. Negócios aqui. É. Como que eu vou fazer isso. Eu vou botar. Isso daqui aqui. Isso daqui aqui. É. É. Cada um é do que. Isso daqui é de. É. Coisa. Então. Eu vou fazer. De qual jeito galera. Eu vou quebrar. O chão embaixo. Eu tô tomando muito cuidado sempre. Pra não cair né. É. Agora a gente vai vir aqui. Tô. 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 E sobe de novo. Eu precisaria mesmo. Era de uma. Yetta Ranch. Só que. Como eu não tenho pra fazer. Por enquanto. Porque vai precisar de Electrical Steel. Vamos fazer aqui na. Na. Pobreiragem mesmo. O que que a gente vai precisar fazer. Ó. Nossa. Tem um esqueleto aqui. Eu esqueci de iluminar. Então vamos botar aqui. Uma tocha. É. O que que eu vou precisar fazer. Ainda meio que não era um Creeper John Cena. Eu vou precisar esse daqui. Extrair. Always Active. Só que eu vou extrair no canal Brown. E esse daqui no canal Verde. Aqui então. Um vai. Inserir. É. No Brown. E esse daqui vai inserir. No Verde. Então vai. E aquele lá. É. Então. Deixa eu ver aqui. Tá. Always Active. Always Active. É. O que que eu vou fazer galera. É. Um desses daqui. Eu vou colocar. Um Chess. Em cima. Vou botar um Barrel. Barrel. Aqui atrás. Então eu vou lá pegar um Barrel. É. E como que eu vou fazer. Eu vou ter que fazer um Barrel. Não. Um Drawer. Eu vou precisar fazer um Drawer maior. Na verdade. Vou pegar aqui. Drawer. Eu acho que é. 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 Isso daí mesmo. Sabia que era isso. Vamos fazer alguns Chests aqui. Pra gente. Vamos fazer uns 8 já. Porque a gente sempre precisa disso. E eu esqueci que a madeira dá mais agora. Então. Não pega nada. Não faz mal. Não vamos morrer por causa disso. E o que que eu preciso fazer. Eu preciso guardar. Todo esse resto de madeira. Guarda aqui mesmo. É. E esse Chest. A gente tem dois Oak Drawers. É. Vamos voltar lá. Isso daqui vai ser uma. Meio que uma pré-automação. Não vai tá 100% automático. Eu vou precisar. É. Ainda transformar o. O. A pedra em Gravel. Então por enquanto não vai ser bem automático. Hum. Como que eu faço pra colocar isso daqui lá cara. Deixa eu pensar. Deixa eu pensar pra não fazer caca cara. O melhor jeito de fazer isso. Caramba. Para de cair véi. O melhor jeito de fazer isso. Seria. Por. Eu acho que. Assim vai funcionar. Será? Porque eu acho que só dá pra por por cima cara. Eu não lembro. Eu não tenho certeza. Então. Vamos. Na via das dúvidas. Vamos colocar aqui. Nossa. Mas fica feio né cara. Fica muito feio. Deixa eu pensar melhor. Como que eu vou fazer isso daqui. Eu vou quebrar. É. Eu vou pensar melhor. Como fazer isso daqui. Eu já volto galera. Então galera. Pensei numa solução melhor aqui. Eu botei. Três ferros. E três sedstone aqui dentro. E eu fiz esse conductive iron. É. Não é o melhor. Cabo que a gente vai fazer por enquanto. Mas. É o único que a gente consegue fazer. Então. É. Vamos fazer esse daqui. Esse energy conduct. Que transfere 30 mil RF. Pra quem não sabe. Foi alterado as configurações. Do modpack. Pra poder. É. Colocar isso daí tudo. Pra poder transferir tudo isso daí. Então. Isso daí é bom pra nós né. Isso daqui. Tira bastante energia aqui de dentro. Mas dá nada. É. Então agora. Tá sendo. É. Tá sendo. É. Alimentado aqui. Os nossos negócios. E eu já coloquei ali. O cabo. Ligando no mesmo esquema. Do verde pro verde. Ou marrom pro marrom. Então. Esse daqui. Vai ser dust. E esse daqui. Vai ser gravel. Então o que que eu vou fazer. Eu vou pegar um pouco de gravel. Um pouco de dust. Pra testar isso daqui. Eu já volto. Então galera. Voltei. Eu já fiz aqui bastante. É. Gravel. E agora eu vou botar bastante dust aqui. É. Isso daqui é pra tá funcionando perfeitamente. Aqui já tá funcionando. A parte do gravel. Cadê aqui. Já tem 3 ouro. 4 agora. É. Agora. Galera. Agora é só esperar velho. E torcer pra isso daqui não encher tão rápido. O baú né. Eu vou fazer uma forma disso daqui. É. Pressar. É. Automaticamente. E mandar já pro meu. Pro meu. Pros meus drawers. Vou botar um draw controller. Mas isso aqui vai ficar pra mais tarde. Eu vou ter que. Remover isso daqui. E botar em outro lugar. Botar no andar de baixo. Alguma coisa assim. Porque toda. A geração de energia. No futuro. Vai ficar. Num. Num basement. Aqui. Eu vou fazer lá embaixo. Vou fazer um segundo andar lá embaixo. É. Pra colocar todas as tranqueiras. É. Deixa eu ver mais o que que a gente tem. O que que a gente queria mesmo. Era ouro né. A gente não vai ter o suficiente pra fazer. Deixa eu ver aqui. A gente só tem. Um. A gente precisa de doze. A gente precisa de onze a mais. Então. É. Não vai. Não vai ter como fazer. Deixa eu ver se tem alguma outra quest. E se não tiver. A gente vai acabar o episódio por aqui. É. Slice and Splice. The Vat. Reservor. Cara. Eu acho que isso aqui a gente vai fazer. Vamos ver. Reservor. 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 É. Assim. Essa palavra estranha. Tá. A gente precisa de hardened glass. Cara. A gente tem alguns aqui. Ah não. Acho que tá lá. Mas é bem fácil de fazer, cara. Eu acho que um stack. De. Ou 32. Eu acho que 32. De quartzo. Já deve resolver. Eu tenho bastante quartzo. Deve ter mais aqui. Aí. 32. Vamos colocar lá na. A la smelter. E esperar tipo. Uns 30 anos. Pra fazer. Que demora. Demora muito. Vou botar assim. Botar só assim. Nossa. Demora muito. É. Isso daí. Vou deixar pro próximo episódio. Proximo episódio a gente pega. Mas. O que que a gente pode fazer agora? Eu acho que. Abrir todos os nossos. Os nossos. Noochests. Que a gente não abriu. Desde o último episódio. Cara. A gente tem 63 chance cubes. Vé. E esses. Compact Giants. Tem chance. Cara. Eu tô pensando. Sinceramente. Em pegar tudo isso daí. Pro nether. E abrir. É. Vamos abrir então. Nossa. Noochests. Red alloy. Electroline. Electro time. Item desbloqueador. Ô. Esse daqui é bom. Esse daqui é legalzinho. Little Pair of Fortility. Isso é muito bom. Red Matter. Boots. Cara. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Olha quanta MC tem. Quando a gente entrar no Project E. Vai ser muito bom. Dirt Chests. Tier 3 Chance Panet. A gente vai usar isso daqui. Pra quebrar os nossos chance cubes. É. Quanto eu entro nisso daqui. Ó. Cocô. Base beam. E era isso. Não tinha. Não teve muita coisa boa não. É. Vamos guardar tudo aqui ó. Vou botar tudo junto aqui mesmo. Que quando a gente entrar no Apply. A gente pode mexer melhor nisso daqui. É. O que mais tem pra gente fazer. Acho que era só isso galera. É. O episódio foi meio estranho hoje. Mas. É. É. É isso daí que dá pra fazer. É. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Valeu. Falou. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau.